Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Roger Crochet. Você que é novo aqui, já se inscreva aqui no nosso canal. Bem aqui embaixo tá escrito inscreva-se. Do lado tem um sininho. Clica pra ativar o sininho pro YouTube te notificar. Você que é novo, seja bem-vindo. E você que já é velho, obrigado pela presença, tá bom? Gratidão mesmo. Gente, não se esquece do joinha, que o joinha ajuda muito o nosso canal. Um segredo aqui entre nós. Se você puder e quiser, assiste os comerciais, gente. Esses comerciais chatos que aparecem aí. Eu sei que é chato. Mas a gente só ganha quando você assiste. Quando você pula, a gente não ganha. Vocês acreditam nisso? O YouTube tá dessa forma. Mas eu não disse nada. E bora lá pro nosso assunto de hoje. Eu vim falar sobre o desafio dos parceiros da Teixo Piratininga. Com mais de quarenta e tantos anos de mercado, né? Bora lá. Eu vou explicar pra quem é novo, quem tá chegando. Como que funciona o desafio da Teixo. Mas só pra você ter uma base. É bem fácil de participar. Não é difícil. Vou explicar certinho, hein? Pros novatos que tá chegando. Pros que já acompanham a gente há um tempo, já sabem como é que é. Pra você participar do desafio, você só tem que fazer uma peça que a gente vai indicar. Todo mês, nós estamos em treze parceiros agora da Teixo. Que é essa marca de barbante, tá? Teixo Piratininga. Vou deixar aqui embaixo o contato dela, tá? É o WhatsApp. Caso você queira tirar alguma dúvida ou perguntar se na sua cidade já tem, adiciona eles. Fala a sua cidade, a sua região. Eles vão olhar lá no computador e vão dizer se já tem na tua cidade. Caso não tenha, vou indicar o lugar mais próximo pra você comprar. Porque assim economiza no frete, né? Porque o frete, ó, dá o olho da cara. Isso aqui é o olho da cara, tá? Que eu fiz. Bom, nós estamos em treze parceiros da Teixo Piratininga. Todo mês é sorteado um desses parceiros. E aí um desses parceiros vem com uma peça. E aí todos os outros têm que fazer essa peça. E o nosso inscrito também pode fazer. Você vai estar concorrendo. Se você fizer essa peça, quanto mais peças você fizer, mais número você ganha. Um exemplo. Esse mês agora foi sorteado o Mãos de Fado, que é o Fred. Eu tava misturando tudo aqui. O canal Mãos de Fado, que é o nosso amigo Fred, o professor Fred. A peça dele sorteada foi esse americano aqui, ó, que é o americano Eclipse. Olha isso, gente. Aqui é no fio conduzido, tá? Gente, chama muita atenção. Essa peça aqui chama atenção de longe. Olha, chama muita atenção. Pra você concorrer, você tem que fazer essa peça aqui. Se você fizer uma peça, você tem um número. Se você fizer duas, você tem dois números. Se você fizer três, você tem três números e assim vai. Se você fizer seis unidades, você tem seis números. Você fez todas as peças aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, onde a gente escreve um textinho. Aqui embaixo do vídeo, fica um texto. Que fica aqui, nós coloca o que a gente tá falando do vídeo, que peça que eu tô fazendo, o que eu vou fazer. Tá aqui embaixo, tá vendo? Logo aqui embaixo. Tá aqui, ver mais, aqui embaixo, ver mais. Clique em cima desse ver mais. Vai abaixar assim, vai descer. Vai descer várias palavras aí, né? Muita coisa escrita. Tá escrito formulário. Esse formulário tá um link azul. Você vai clicar em cima desse link azul. Você vai entrar. Você vai tirar a foto das suas peças. Roger tem que tirar foto por foto? Não, não precisa. Uma foto só mostrando tudo, tá bom. Mas deixa visível pra gente contar a quantidade que você fez. Fez dez unidades, tu tem dez números. Mas se tu fizer dez, não coloca um em cima do outro. Não, espalha pra poder nós conseguir contar. Pra gente colocar a quantidade de número certo pra você. Quando você for colocar a foto, tem lá, adicionar foto. É um quadradinho. É ali que você vai adicionar a foto que tu tirou aí do seu suplá. Uma foto só basta com tudo, mostrando tudo. Tá lá, coloca seu nome. Nome completo, seu WhatsApp. É só pra gente te achar caso você ganhe. Então você tem que colocar seu número. Porque aí se você for sorteado, a gente vai entrar em contato com você. Entendeu? Não se preocupa com frete, com nada. Quem vai pagar é Teixo Piratininga. Mais de 40 e tantos anos de mercado. Ela vai pegar teu endereço, vai embalá-lo. Vai enviar um produto de cada da Teixo. Fio 100% algodão, 85% algodão, fio de malha, polipropileno, o que mais? E vários outros que a Teixo tem de tudo um pouco. Fio pra roupa, fio de amigurumi. E aí ele vai te enviar. Pelo menos um de cada pra você conhecer, né? A Teixo Piratininga, os produtos dela. E aí, gente, você concorre. Se você fizer, você concorre por ter feito a peça. Você concorre no sorteio no qual o professor do mês, ele vai dar uma peça dele. Ele vai sortear um exemplo. Esse mês foi o Fred. Ele vai escolher uma peça pra sortear dele. Então, você vai concorrer a um kit. Você vai concorrer a uma peça do professor. E no final da live, basta você estar na live. Roger, eu não consegui participar. Eu não consegui fazer, mas eu quero participar. Basta tu estar na live, então. Porque quando chegar no final da live, vai ter... Gente, desculpa. Acabei de acordar. E eu tomei um café puro. Café puro, sem leite, sem nada. Ainda estou acordando. E aí, chegou no final da live, vai ter um sorteio. Quem tiver ao vivo, vai estar concorrendo. É um kit de produtos da Peixe. Então, aí você tem três chances de ganhar no nosso desafio. Tá vendo como é que é fácil? Basta fazer essa peça. Roger, onde que está a aula? Está aqui na descrição. E vou deixar fixado lá no primeiro comentário. Olha o primeiro comentário desse vídeo. Está lá no primeiro comentário. Eu vou colocar assim, ó. Videoaula americano eclipse. Ou só videoaula. Azulzinho no primeiro comentário. Clique em cima que você vai direto para essa aula aqui. Tá bom? É lá no canal do Mãos de Fardo. Faça a peça. É no fio conduzido. Não gasta muito, tá? Roger, eu não tenho essas cores. Menina, tu faz da cor que tu tem aí. E aí, nos surpreenda. Essas cores aqui são as que o Fred ensinou. Azul, amarelo e laranja. Mas não necessita fazer da mesma cor. Você pode fazer preto com branco. Verde militar com verde folha. A cor que você tiver, você pode fazer. Tá bom? A numeração que você tiver, você pode fazer. Numeração 6, 8, 4. A numeração que tiver, você pode fazer. Roger, tem que ser só produtos da Teixo? Não. Não, porque a Teixo não tem em todos os lugares ainda. Ela vai chegar em todos os lugares ainda. Você vai usar o fio que você tem aí. Tá bom? Deixa eu ver o que mais, quando perguntam. E aí, fez a peça, enviou a foto, você tá concorrendo. E quanto mais peças você fizer, mais número você tem. Até que dia, Roger, pode fazer essa peça e mandar no formulário? Você tem até o dia 23 desse mês agora. Nós estamos no mês 6. Você tem até agora dia 23 pra poder fazer essa. Você tem 10 dias aí pra fazer. Dá pra fazer pelo menos um, gente. Dá pra fazer. Um pra concorrer, você dá pra poder fazer. Você tem até o dia 23, às 20, às 23 horas e 59 minutos. Quando for dia 24, encerrou. Então, você tem até o dia 23, às 23 horas da noite e 59 minutos pra poder enviar. Qual vai ser o dia da live do sorteio? Marca aí, dia 27 desse mês, às 8 horas da noite, horário de Brasília. A live você vai assistir através de um do canal dos parceiros. Tá? Todos os parceiros, nem todos vão conseguir participar. Mas os que conseguir participar, você pode assistir em qualquer um dos canais, tá? Não se acanhe, não. Não se acanhe, não. Correto? Gente, é bem fácil. Faça a peça, envia até o dia 23 e dia 27 é a live. Tá bom? E é isso. Pra poder participar. Viu como é que é? Bem fácil. Já coloquei aqui, falei onde que tá, né? A aula, o link. Tá tudo certo? Canal Manro de Fado. É o americano Eclipse. Gente, esse americano chama muito a atenção. Eu amei. Ele chama muito a atenção. Olha isso. Chama muito a atenção. Então, participe. Lembrando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato da Teixe. É o WhatsApp. Você adiciona eles, fala a sua cidade, a sua região. Eles vão olhar lá no computador e vão dizer se já tem na sua cidade. Caso não tenha, vou indicar o lugar mais próximo pra você comprar. Tá bom? Assim você economiza no frete. Correto? Gente, brigadão. Tá? Gratidão a todos por terem assistido. Participe do desafio. Aguardo vocês lá no nosso Instagram. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Gente, bora trabalhar. Bora trabalhar.